Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a Kise e você está no Decorando Itaú. Bora começar o nosso projeto de hoje usando essa latinha aqui. A minha é de café e eu começo pintando ela todinha com essa chalk paint caseira, que se você quiser ver como faz, vai ficar um vídeo na descrição. E eu pinto ela primeiro todinha com um pincel e depois, como sempre, eu vou alisar com um rolinho para ficar com um acabamento bem bonito. E essa cor é um charme, né? Agora, ela já está sequinha e levou duas de mãos de tinta. Olha que bacana esse acabamento, gente! Vou fazer um detalhe com a tinta PVA vermelha e esse stencil 2557 da Opa, que eu vou usar somente uma parte que eu estou colocando aqui sobre a minha latinha. E prendendo com fita crepe dos dois ladinhos para ficar bem firme enquanto eu trabalho aqui a pintura com o stencil. Olha que bacana! Agora, depois de presinho, com pouca tinta vermelha no pincel pituá, eu vou dando batidinhas aqui no meu desenho. Estou escrevendo Merry Christmas, que é Feliz Natal em inglês. E eu achei muito bonita a diferença de fontes aqui. Você vai ver que o resultado vai ficar lindo. Agora, eu já estou terminando aqui. E com bastante cuidado, eu retiro o meu stencil. E olha o resultado que revelou, gente! Agora, eu vou fazer mais um efeito com aqua betume e uma esponjinha. Vou fazer um detalhe em toda a bordinha da minha lata. Na parte de baixo e também na parte de cima. Dando aquele aspecto desgastadinho e envelhecido que a gente acha bonito. E ficou assim. Dei também uma camada de verniz spray. Agora, eu vou usar esse pinheirinho aqui para fazer o nosso gnomo. E ele é um pinheirinho bem baratinho, pessoal. Eu comprei por R$11,90. E ele é meio sem graça, meio peladinho. Mas, olha só que bacana ele fica quando a gente baixa as hastes dele. Eu vou baixando todinhas. E ele já vai ficando com um aspecto mais cheio e mais elegante. Olha só! Agora, eu vou fazer mais um detalhe dobrando as pontinhas de cada haste para cima. Isso vai dar um volume extra. E vai ficar um charme no nosso gnomo pinheirinho. Agora, que está tudo viradinho, eu vou usar esse saco plástico aqui para equilibrar o meu pinheirinho na lata. Mas, você pode usar outro enchimento, argila, papel, enfim. E eu retiro os pezinhos porque eles não cabem na lata. Agora, eu vou enrolando aqui essa minha sacola plástica na base do meu pinheirinho. Deixando bem fofinho mesmo, que é para entrar justinho ali na lata e ficar bem equilibrado. Dou uma acertadinha aqui. E agora sim, eu vou colocar aqui dentro. Se você quiser permanente, a argila é a melhor opção, pessoal. Agora, eu tenho aqui dois tecidos de feltro. Um estampado e um vermelhinho que já está cortado no formato de chapéuzinho para o nosso gnomo. Olha só como é que eu cortei. O formato é de um triângulo, dessa maneira aqui. E para cortar, você pega um retângulo, dobra no meio e corta fazendo esse movimento. Essa tirinha estampada, eu vou fazer de barra para o chapéuzinho do nosso gnomo. Então, eu coloco ela ali, centralizadinho onde eu quero. Levanto, passo cola quente. Primeiro de um lado. Colo. E depois, ali, na outra metade, eu faço a mesma coisa. Assim, eu não corro o risco de acabar tirando do lugar na hora que eu colar. Passo a cola quente bem ali na bordinha. Que é para ficar bem certinha a colagem. Dessa maneira aqui. Agora, eu colo um pouquinho mais para baixo, somente nas pontinhas mesmo. De um lado e também do outro. E assim, vai ficar bem certinho. Olha só. Agora, é só virar o outro lado e colar também, para ficar um acabamento bonito. E nesse caso, eu passo a cola quente direto. Toda ali, bem na bordinha. E colo começando pelo centro e puxando para as bordas. Para que fique bem certinha a colagem. Assim. Agora, que tá coladinho, eu retiro o excesso das pontinhas. Continuando o formato ali do meu chapéuzinho. E tá pronto. Agora, é só a gente fechar. Escolhe o lado que você quer que fique para fora. E dobra o lado contrário. E aí, o que vai ficar para dentro. É o que depois vai ficar para fora. Vou passando cola quente. E colando aos pouquinhos. Ali nas bordinhas. Uma camada bem fininha de cola quente já é suficiente. E eu vou fazendo isso até o final do meu chapéuzinho. Desse jeito. Agora, é só esperar colar bem. Para então, poder desvirar o chapéuzinho. Dessa forma. E aí, o acabamento fica bem bonito. Olha só que bacana, pessoal. Eu vou usar uma tesoura. Ou qualquer objeto pontudo. Para puxar ali. Empurrar a pontinha bem para fora. Desse jeito. E tá pronto o nosso chapéuzinho. Olha que gracinha. Agora, eu vou colar esse pompom verdinho na ponta. Mas, você pode colar um pompom que faça com lã. Ou até um guiso. Vai ficar bem bonito. Se não tiver, também não é necessário. Porque o acabamento ficou bacana igual. E agora, é só a gente vestir no nosso pinheirinho. Com bastante cuidado, eu vou colocar o chapéuzinho nele. Dou uma ajeitadinha. Dobro ali a pontinha para baixo. E olha que gracinha que tá ficando, gente. Mas, para ele ficar com cara de gnomo, realmente, tem que ter um nariz. E vai ser essa bolinha de Natal aqui. Olha que legal. Eu tiro ali a tampinha dela, que não é necessária. Coloco cola quente ali no pinheirinho. E colo bem próximo ao chapéuzinho. Para dar aquele efeito de gnomo mesmo. Acerto ali as hastes que ficam pertinho. E pronto. Agora, o nosso pinheirinho ficou pronto. Mas, eu vou fazer mais um detalhezinho nele. Com esse festão, da cor ali da minha arvorezinha, eu vou fazer um arremate ali na bordinha. Só contornando mesmo. E olha que lindo ficou esse projeto de hoje, pessoal. Eu adorei esse pinheiro. Ele é muito original. Super diferentão. Divertido. Fica bonito para você decorar qualquer cantinho da sua casa. O quarto. O quarto das crianças. Enfim. É muito bacana. E super baratinho. Porque esses pinheiros pequenininhos são muito baratos, pessoal. Me conta tudo o que você achou nos comentários. Se gostou dessa ideia. Se pretende fazer por aí. Se está animado com o que vem por aí de Natal. Vem muita coisa legal ainda. Um beijo no seu coração. Obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto